Na Madeira, mais de um milhão de lâmpadas prestam homenagem ao descobrimento do arquipélago. Para esta altura, locais e visitantes podem fazer uma visita às iluminações através de uma viagem em autocarro panorâmico. Mais uma vez, o Funchal vestiu-se de luz e uma das opções para ver as iluminações é através de uma viagem em autocarro panorâmico. 1.194.224 lâmpadas prestam uma homenagem aos 600 anos da descoberta do Porto Santo em Madeira. Como é que esta ideia surgiu para implementar aqui no Funchal? Portanto, este é o nosso circuito noturno, para ver aqui as luzes do Funchal. Este circuito nasce em 2008 e nasce devido à própria evolução da iluminação. Foi crescente pelas ruas da cidade, tornando assim cada vez mais atrativo às pessoas verem cá fazer um passeio noturno. Este circuito é mais pela zona da Baixa da cidade, que é onde nós temos a maior concentração de iluminação, mas passando também algumas zonas da parte hotelera, nomeadamente o Fórum e o Lido, onde há também outras partes de interesse com a iluminação que foi criada lá. Esta oferta é uma oferta para os madeirenses. Temos também os nossos turistas que ao adquirirem o bilhete diário 3 em 1, têm o acesso gratuito ao passeio, mas é uma oferta mais criada mesmo para os nossos residentes, para passar um serão agradável com as suas famílias. Estamos a falar de um percurso, de quanto tempo é que tem este percurso? Este percurso dura em média uma hora, claro que tem as atenuantes do trânsito, mas em média é uma hora. E as pessoas têm uma vista privilegiada sobre as iluminações? Sim, não só pelo facto de estarmos a 4 metros de altura, mas também por nos criar uma... tem certos pontos da cidade em que parece que estamos a tocar nas luzes. E esse é um dos grandes atrativos do nosso passeio. Quando criaram este projeto, esperavam que isto ia ter tanta adesão por parte das pessoas? Inicialmente, sendo algo novo, os projetos são criados sempre com a mentalidade que terá uma adesão positiva. Já sabem que a mudança acata sempre alguma resistência. Mas desde que criamos o produto, tem sido sempre com uma adesão fantástica, muito dos residentes, que deixam também para os últimos dias, até o contar dos réis, para fazer este circuito. De referir que esta operação não é uma operação que nos vai dar grandes lucros, porque é uma operação criada, também, entre aspas, uma operação de charme, criada para os nossos residentes desfortarem um pouco mais da nossa cidade e de uma forma diferente, sendo que, como já referi, estar a 4 metros de altura dá sempre uma perspectiva diferente daquilo que é a nossa cidade. Como é que foi esta viagem? O que é que está a achar até agora? É, pode achar fantástico. A cidade está muito bonita. Sou isso. Como é que soube deste novo circuito? Através de amigos que disseram que, para nós virmos, todos em família, que era fantástico. Está muito cheiro. Há alguma parte que tu gostaste de chamar? Houve ali uma parte quase que se tocava com as mãos nas luzes, não é verdade? Sim. Uma viagem a 4 metros de altura, uma forma diferente de apreciar a magia da iluminação do Natal Madeirense. É uma alfa!